Hoje eu estou aqui no bairro Fazenda de Itajaí, pertinho da Beira Rio. Aqui a gente consegue ver a entrada dos barcos, dos navios, pertinho da marina. Um apartamento super bem localizado. Estou aqui no edifício Classic. Um apartamento com essa vista linda, super ensolarado. E hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho desse apartamento, que ele é novo. Um prédio recém-entregue. O apartamento está vazio, pronto para mobiliar do seu jeito. Uma tela em branco. E vamos iniciar aqui pela sacada. Falando um pouco mais da localização. Aqui a gente tem a van. Está do ladinho do supermercado Bistec também. É um apartamento super bem localizado. Aqui na Beira Rio a gente tem diversos restaurantes. É uma região muito boa para morar. A gente consegue ver os vidros aqui espelhados, né? A sacada da suíte principal. E temos uma sacada bem ampla com churrasqueira a carvão. Churrasqueira já toda revestida. Toda preparada. Só encaixar a grelha e os espetos. Uma excelente churrasqueira. Conduto individual, então não volta a fumaça. E uma sacada bem ampla. Ela cabe uma mesa bem confortável para quatro, seis lugares. Um sofazinho. A porta, ela recolhe toda, né? Para o lado. E dá para puxar ela toda para o outro lado também. Então, acaba integrando a sacada com o living, né? Aqui a gente tem a parte de cozinha. Todos os pontos aí de gás e água. Dá para fazer uma bancada, uma ilha. E essa planta, ela teve uma alteração, tá? Aqui a entrada principal, né? Já com fechadura biométrica. Detalhe para a porta em cinza. E olha o sol entrando no apartamento. A gente está no living. Então, ele tem esse janelão aqui. E mais a sacada, né? E aquele outro janelão. Então, bastante luz natural. Nesse apartamento. Ele teve uma alteração, né? Como eu comentei. É um apartamento de 132 metros quadrados privativos. A planta original é três suítes. E ela foi tirada em uma suíte. Que era aqui, né? Foi aumentada a suíte principal. E aumentou-se o living também. Aqui dá para fazer um home office. Integrado ao living. Ou dá para fazer um fechamento em vidro. Em painel, né? Da preferência. Ou dá para fazer uma sala de TV mais reservada. E aqui um super living, né? De estar e jantar. Cozinha. Então, é um apartamento super espaçoso. A alteração da planta ficou bem bacana também. Dá para fazer bastante coisa. Nessa janela aqui, ela tem a persiana embutida, tá? Então, dá para fechar ela toda, né? Que isola a luz. Tem vídeo porteiro eletrônico, tá? Tem portaria 24 horas aqui no prédio também. Aqui ao lado é a área de serviço. Que é super ampla desse apartamento. E aqui ela é integrada com a sacada técnica, digamos assim, né? As máquinas de ar ficam aqui também. Você pode isolar, né? Com alguma porta de vidro. Aqui tem o brise que entra a ventilação. Ou dá para deixar aberto também. E fazer uma área de estendal, né? Na frente das máquinas. Vai a máquina do aquecedor de gás também. E é uma área super espaçosa. Dá para fazer bastante armário. Um apartamento que dá para usar a imaginação aí e fazer bastante coisa. Aqui é o lavabo. Que atende as visitas. Aqui é a primeira suíte. Detalhe para o piso diferenciado de 1,20 por 1,20. Que foi utilizado, né? Janelão aqui desse quarto. A gente tem também a vista aqui para a beira Rio. A vista bem linda. E a gente vê o sol entrando, né? O sol da manhã. Que é a preferência de muitos compradores. E também janelão com a persena automática já embutida. Que desce até embaixo, né? E aqui o banheiro, ó. Com ventilação natural, já com nicho, né? A diferença dos pisos ali dentro do box. Azulejo branco em toda a área de fora. É uma planta que não perdeu nada, né? Então, a gente não tem corredor. E aqui a suíte maior. Que ela foi, inclusive, aumentada, né? Aqui nesse pilar seria o banheiro do quarto ao lado, né? Que ficou para o living. E esse banheiro foi integrado a essa suíte. Então, dá para fazer uma área de closet aqui do lado. Com ventilação, né? Nessa suíte a gente tem uma porta-janela com uma sacada. Também com vista. Então, acaba que as duas suítes e o living, né? Possuem a vista para a beira Rio. Com um quarto bem amplo. E aqui o banheiro, a gente tem os... Muda os azulejos, né? Da suíte maior. Então, mantém toda a área do box, a área de fora. Esse azulejo muito bonito, por sinal. Com nicho. Banheiro bem espaçoso também, com ventilação natural. Então, fica aí mais uma opção aqui no bairro Fazenda de Itajaí. Uma excelente opção para moradia. Uma localização privilegiada, muito buscada. Se você gostou, entre em contato comigo e agende a sua visita. Até a próxima.